Fala pessoal, tudo certo? Em primeiro lugar, desculpa pelas condições precárias É porque esse pônei de ouvido aqui eu uso pra tudo há muito tempo E ele cai direto num buraco negro que tem logo ali E enfim, vai ficar assim mesmo Porque eu tô gastando tudo com o carro, né, então Esse vídeo eu fiz porque há muito tempo eu não respondo perguntas no canal Eu tenho poucos seguidores, né, são só vocês aí, uns 700 mais ou menos Que é a galera que gosta do carro, a galera do Flatout, a galera do Mitsumania e tudo mais Mas eu deixei algumas perguntas pendentes e vou fazer a questão de responder todas, né Esse vídeo é só pra isso mesmo E sempre que eu puder, sempre que acumular muitas perguntas Eu vou respondendo pelos vídeos que eu acho que é melhor Beleza, no vídeo número 1, o Genivaldo, grande Genivaldo, perguntou Onde fiz o painel e se é couro? O painel do carro é um painel Moeman, né, que eu comprei pela internet E aquele console todo não é couro, né, é o original do carro pintado de preto estilo 98 Com outra modificação No vídeo número 1, o NSP1999 Perguntou se é um carro visado a roubo porque ele mora no Rio de Janeiro Primeiro que você mora no Rio de Janeiro, né, cara Então se você andar com qualquer coisa aí é bem possível que você seja roubado Brincadeira, eu nasci no Rio, mas é foda, né, a gente sabe disso Não é um carro visado Primeiro que se o bandido roubar ele vai parar lá no esquema Não, sério, não é um carro visado, né Ele é um carro que parece que nos últimos 10 anos teve um ou dois roubados Três no máximo Ele é um carro que é difícil o cara vender peça É fácil o cara ser pilotado depois que ele é roubado Então não compensa o cara roubar o carro, né Porque ele não vai ter aquele passe rápido de peça, aquela venda, aquela facilidade de fuga O Jimmy Silva perguntou onde eu consegui o velocímetro Eu comprei com o Daniel Regadas do grupo Ele importou lá da Europa pra mim Mas ele tava lá No vídeo 2, o Samuel Veloso perguntou Alguém que entenda sobre o carro O que eu aconselho a você? Entra em contato comigo no Facebook E eu tento te explicar quem são os caras mais famosos O pessoal que mais entende Eu te ajudo no que você precisar Por aí vai No vídeo 5, o Fabrício Valêncio perguntou Quanto gasta para dar um tapa na mecânica e na estética Depende, Fabrício, do que você quer fazer, entendeu Um para-choque frontal custa R$ 1.500 e a pintura parte O frontal, mais os R$ 1.500 também Talvez usado já com as luzes de ré Aí vai do que você quer fazer com o seu carro Um louvamento de teto custa R$ 800 Uma pintura completa, talvez uns R$ 5.000 decente Por aí vai, cara Não entendi muito bem o que você quis dizer Teria que especificar No vídeo 12 O Agnos Day Perguntou Por que eu não vendo o carro E por que eu levei em mecânicos ruins Essa pergunta vai ficar para o final E... No vídeo 13, o Marcelo Fonte perguntou qual volante se tudo funciona Esse é um volante de lancer, se eu não me engano Tudo funciona, porém eu não liguei Então se você ligar o contato do piloto automático No piloto automático funciona Se você ligar a sua central na hora de passar a música Funciona, entendeu É porque realmente só instalou Quem colocou só instalou o volante, entendeu Mas é possível sim ligar Airbag? Não, não tenho Porque eu já comprei sem o airbag esse volante Mas é plug and play Se você comprar com airbag Você liga o airbag O Jason Salles Ainda no vídeo 13 Perguntou de onde eu sou Eu nasci no Rio Sempre morei em Minas Mas agora o maior trabalho é em Caçapava Essa cidade cosmopolita Só que não No vídeo 15, o Gabriel Henrique perguntou Se o som do motor é original O som do motor não é original Ele estava... Na época que você perguntou Estava rodando um escape 4 por um tubular Agora vai voltar para o escape original Porém, o do Alpay Pay Nox O catchback é original E tem aquela bazuca ali no final Perdão, não lembro o nome técnico O Juan Vasquez perguntou Donde comprei o velocímetro e volante? Deve ter... A língua dele é diferente Velocímetro e volante Comprei com o Daniel Regadas Já disse No vídeo 18 Perguntaram se eu parei de gravar Eu tinha terminado em relacionamento Ela me ajudava com os vídeos Então eu decidi que eu parar de gravar Estava sem saco E voltei depois de 3 meses Do 19 Frederico Larutia perguntou Por que eu não levo na Tecnobox? Conheço o pessoal de lá Fazem um trabalho excepcional Mas as minhas condições financeiras No momento não permitem Que eu leve lá Então é uma pena E no vídeo 21 O Bruno Contrino Moraes Me perguntou Sobre um cheiro de óleo No eclipse dele Quando ele liga o carro Dos 1001 Ou dos 3003 Problemas que eu tive com o carro Eu nunca tive Esse problema específico não Cara Mas talvez Talvez um problema na junta Na tampa de válvulas Na tampa de velas Naquela tampa De cima do motor Ou algum problema Nos seus dutos Do ar Eu realmente não sei Acho bem estranho Me perdoe Mas esse problema Em especial Eu não tive Tá certo? A minha intenção Então é continuar gravando Uns videozinhos Mais divertidos E tal Para o canal Não ficar muito maçante Esses vídeos mais sérios De coisas que eu pretendo Fazer no carro E coisas do tipo Só isso Tchau